Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu deu um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vai mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória Um dia eu poderia estar